E falar sobre uma indicação que eu fiz sobre a implementação de produção de energia limpa e renovável e sistema de captação de água das chuvas, Genivaldo Paz, para os prédios públicos e as residências dos programas habitacionais. A partir desse momento, as construções que forem acontecer, dos conjuntos habitacionais, que possam ter energia limpa, com placas solares e as caixas de captação de água da chuva. Presidente Bisonim, pensando justamente, Chumbinho, você que fez uma indicação junto, parecida com essa, também voltada à questão dos prédios públicos, é uma preocupação muito grande, Betos Caim, inclusive no momento em que a gente vive, que aqui no estado do Paraná nós estamos passando pela maior seca dos últimos 111 anos. Essa é uma preocupação que nós temos e a gente tem que debater a questão dos recursos hídricos, a questão da seca. Vários vereadores que estão aqui participaram há 15 dias atrás de uma reunião para falar sobre a seca que nós estamos tendo no nosso interior. A safra de milho já foi muito baixa pela falta de chuva, vereadora Olinda. Já tem produtores que estão ficando sem água no interior, por conta da produção, pensando nos animais, pensando nas aves, pensando na vaca leiteira, pensando nos suínos. Já estão tendo caminhões tendo que levar água para abastecer as propriedades. Nós temos, as nascentes estão secando, nós já temos bairros que daqui a pouco se a gente não tomar cuidado, vai faltar água e a gente precisa debater esse assunto para cuidar desse bem mais sagrado que é a água. A água é fonte de vida, inclusive a ONU tirou lá atrás que não seria mais o dia mundial da terra, seria o dia mundial da mãe terra, porque é um ser vivo e permanente em construção e desenvolvimento. E a gente precisa pensar política pública, municipal, um plano municipal que pense os recursos hídricos. Por quê? Porque se a gente não se preocupar em medidas para conter essa falta de água, nós vamos ter muitos problemas. Porque já está faltando água no interior, isso compromete a economia, porque não tendo a produção, não tem recurso, não tem dinheiro que gira no nosso comércio, Leandro Moura, isso vai afetar o comércio do município, isso vai causar desemprego, isso vai causar, modéstia à parte aqui dizendo, o mais crítico é morte, porque sem água é sem vida e o respeito com o planeta terra está cada vez menor e a gente precisa pensar caminhos a partir do nosso local, de onde a gente vive. E aí nós precisamos pensar política pública, porque a água precisa ser cultivada, a água precisa ser cultuada, a água precisa ser cultuada no seu sentido mais sagrado, ela é um bem essencial. E eu quero que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos possam olhar lá do futuro para cá e dizer alguma coisa, o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô fez, para que hoje a gente possa ter um mundo minimamente habitável, com água potável e com ar respirável. Eu não quero que eles olhem lá da frente para cá e na passagem desse vereador por essa câmara, eles falam assim, aquele sacana do meu avô, nada fez para que a gente pudesse ter uma água potável. E essa tem que ser uma força, uma soma de esforços de todos nós aqui desse legislativo.